Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer uma coroa de flores bem simples, super fácil de fazer e que você vai gastar bem pouco. Eu fiz essa coroa de flores para usar um ensaio fotográfico no meu book gestante, mas são diversas as ocasiões que vocês podem estar usando em festa à fantasia ou para fazer algumas fotos. É só usar a imaginação e criar a sua coroa de flores da maneira que você achar melhor. Então vamos lá conferir o passo a passo dessa coroa de flores. Nós vamos precisar de um arame. Esse arame é maleável e então ele fica bem mais fácil na hora da gente fazer a coroa. Eu paguei 6 reais e vem bastante arame, eu não sei quantos metros, mas dá para fazer várias coroas porque a gente usa bem pouco. E existem arames nas cores verdes, nas cores amarelas, em várias cores, só que lá só tinha arame nessa cor. Então eu decidi comprar uma fita que ela tem tipo uma liga e é na cor verde para poder encapar o arame. Essa fita ela me custou mais ou menos uns 5, 6 reais. Mas se você não quiser fazer um investimento assim, você pode também encapar com papel crepom ou optar por comprar o arame na cor desejada. Vamos precisar das flores. Eu comprei esses buquezinhos de flores numa casa onde vende somente flores artificiais. E me custou 2,50 cada buquezinho desse que vem mais ou menos umas 12 flores. Só que quando eu fui na casa de raveamentos para comprar o arame, eu achei lá muito mais em conta. Eu achei por 1,90. Então eu acho que vale super a pena vocês darem uma pesquisada no preço antes de sair comprando em qualquer lugar. Então eu comprei nas cores que eu ia utilizar, que foram as cores brancas, amarelo e vermelho. Vamos precisar também de um alicate. Esse alicate eu já tinha em casa, então eu utilizei ele mesmo. E vamos precisar de uma tesoura. Então vamos lá para o passo a passo. Eu tirei aqui do arame a medida que vai dar certo na minha cabeça. Então eu tirei um pedaço de arame e aí eu vou medir na minha cabeça para ver se vai dar certo o tamanho que eu quero. Então esse aqui é um tamanho ideal para mim. Como o meu arame é nessa cor aqui prata, então eu vou passar a fita, essa fitinha verdinha, nele todinho. Então eu vou começar aqui da pontinha, que dessa forma fica bem mais fácil. Vou pegar aqui, olha gente, aqui na pontinha. Vou dar uma puxadinha. E vou começar a enrolar aqui, olha. Se você achar o arame verde, ou se você até preferir fazer dessa cor, depois na hora que coloca as flores quase não dá para ver. Então o arame ficou dessa forma aqui, gente, olha. Agora a gente vai vir aqui no finalzinho. E vai dobrar a pontinha aqui. Pera aí. Ó. Você pode vir com a mão. Como o meu arame me permite fazer com a mão, você pode fazer ou com a mão ou com o alicate, olha. E fazer essa pontinha assim, olha. Tá vendo? Aí eu vou abrir a coroa. E vou ver se vai dar certinho na minha cabeça. Bom, esse tamanho tá excelente pra mim. Então eu vou apertar aqui, olha, as pontas pra unir com o arame. Então vai ficar assim pra não soltar. Vou deixar esse de lado. Vou pegar os meus buquezinhos de flores que eu comprei. E eles vêm assim, ó. Todos amarradinhos, né? E vou puxar as minhas flores e tirar eles daqui. Elas daqui. Soltar elas. Elas vêm amarradas por essa mesma fita que eu acabei de encapar o arame. Então aí eu vou soltar. E elas vão ficar assim, ó. Olha. Vou soltar. Agora, gente, eu soltei as florzinhas e elas têm um araminho, olha. E o araminho ele é maleável. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma flor amarela e uma flor branca. E vou fazendo assim, ó. Vou unir elas com o próprio araminho, olha. E vou fazer assim com todas as flores que eu for usar. Depois que você fazer, amarrar elas assim de duas em duas, você vai pegar a coroa, vai segurar aqui e com o próprio arame, vai dar uma volta. Assim, olha. E agora você vai pegar e vai fazer isso em toda a coroa. E agora você vai pegar e vai pegar... E agora você vai pegar e vai pegar. Então ficou dessa forma a nossa coroa de flores. Olha, fica lindo, muito bonito, dá pra usar em diversas ocasiões. Se vocês quiserem colocar alguma outra flor aqui e fazer com três, também dá certo. Você pode pegar até mesmo a mesma rosinha que você usou, pegar outra flor maior, envolver o arame na outra flor e aí colocar assim que fica bem fácil de colocar. Fica bem forte, não escapa. E eu fiz essa e essa aqui, olha, com mais flores. Essa aqui eu coloquei umas flores maiores e ficou super bonita também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, favorite e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima! Música 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 Música